E aí pessoal, tudo na paz? Eu sou o Rakael e essa é a estreia do nosso canal do YouTube, o ArcadeTV, o canal do arcade.com.br. Quem já acompanha a gente, já viu o nosso site, já conhece o nosso trabalho, já leu a revista Arcade, talvez possa se interessar por isso aqui também. É o nosso novo projeto, a gente quer colocar aqui muita coisa que tem interesse pra vocês, gameplays, análise de produtos, reviews. Gameplays não só de jogos novos, mas também gameplays, multiplayer, às vezes tem algum jogo que sai no Rambo Bando, alguma coisa assim. A nossa equipe, quanto no começo ela era formada por apenas três pessoas, eu, um designer e um jornalista, hoje nós temos uma equipe de mais de 15 pessoas aí, entre colaboradores. Nossa equipe é formada por jornalistas, game designers, designers, modeladores e animadores 3D, enfim, uma galera super fera aí, que está ligada no meio gamer, está ligada não só no que está saindo, nas notícias que a gente traz pra vocês, mas no que passa por trás, no que está rolando em desenvolvimento, o que que rola no meio indie, o que que está rolando. Então a gente está muito ligado, a gente quer compartilhar com vocês essas informações e a gente quer também que vocês compartilhem com a gente, a gente quer que vocês escrevam aqui nos comentários o que que vocês querem que a gente faça aqui no canal, vocês querem ver vídeos, nossas ideias principais são mostrar vídeos de gameplays, gameplays comentados, dicas, tutoriais, mostrar aqui os reviews de hardware também, que também é interessante. E a gente não vai falar só de games aqui, a gente vai falar de cultura no geral, a gente vai falar de cultura gamer, a gente vai fazer review de livro aqui, então se você gosta aí de uma leitura gamer, tem livros excelentes do Diablo, do Uncharted, do World of Warcraft, a gente tem todos eles aqui, a gente tem a coleção inteira de livros de games, a gente pretende aprender bastante aqui no canal do YouTube, e como vídeo introdutório, eu queria agradecer a vocês que estão assistindo pela primeira vez o nosso canal. O meu nome é Rafael, meu nickname é Rakael, você pode me achar em qualquer rede gamer basicamente, qualquer uma delas, desde a Steam, Origin, Xbox Live, PSN, todos com o mesmo nome. A gente vai encerrando por aqui esse primeiro vídeo, mas eu queria deixar para vocês o convite para visitar o nosso site, quem não conhece, quem está vendo esse vídeo pelo YouTube e não conhece o nosso site, entra no arcade.com.br, confere lá o nosso site, temos notícias, revista digital e agora também vídeos aqui para vocês. Essa semana temos mais novidades por aí, e a gente se vê na próxima, beleza? Valeu galera, até mais!